O que é que tu preferes? Te oferece 50 canzas agora ou aumenta e dou na outra pessoa? Me oferece! Me pedem falar, aumenta e dou na outra pessoa, me oferece! Obrigado, hein? Jocan, que 50 canzas? Preferes que eu dou 50 canzas agora ou aumenta e dou na outra pessoa? Aumenta, né meu papo? É humano, hein? Como é que é a família? Boa! Nho Tanda Costa aqui, seja muito bem-vindo ao canal Longolano! Família, no vídeo de hoje viemos até a Vila de Viana, aqui para fazer experimento social. Não vamos fazer Vox Pop, vamos fazer o suplemento social. Qual será o nosso tema? A gente vai pegar aqui algum dinheiro que está conosco e vamos oferecer a pessoa. Vamos perguntar, vamos dar do mais baixo, vamos começar do mais baixo para perguntar para as pessoas se recebem aquele dinheiro que é a nota mais baixa, nesse caso 50 canzas, ou a gente dobra o dinheiro e dá na outra pessoa. Queremos ver até que ponto as pessoas são humanistas. Mas é humanista, não é Edivaldo? A parada é certa, é humanista. Pronto, são humanistas umas com as outras. Como vocês sabem, meu nome é Newton da Costa, este é o canal Longolano e vamos para Edivaldo. Oi, tranquilo, né? Como é que chama? André Avelino. André Avelino, eu tenho aqui 50 canzas. Que prefere que eu te dê esse 50 canzas? Eu te ofereço agora ou um mento e dá na outra pessoa? Olha, eu quero que acrescenta e dê uma outra pessoa. Obrigado, Jamal. Vamos sabotar. Como é que chama? Nayara. Nayara. Eu tenho aqui 50 canzas. Quer que eu te dê esse 50 canzas agora para ti ou um mento e dá na outra pessoa? Não precisa da na outra pessoa. Um mento e dá na outra pessoa? Sim. Obrigado, né? Chefe, 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 chefe. Tranquilo. Como é que chama? Eric. Eric, Eric. É o seguinte, eu tenho aqui 50 canzas agora. Você prefere que eu te ofereça 50 canzas ou um mento e dá na outra pessoa? Um mento e dá na outra pessoa. Tamo junto. Um mento e dá na outra pessoa. Um mento e dá na outra pessoa. Valeu. Moça, boa tarde. Boa tarde. Como é que chama? Emiliana. Emiliana, eu tenho aqui 50 canzas agora. O que é que tu prefere? Te ofereço esses 50 canzas agora ou um mento e dá na outra pessoa? Me ofereci. Me pedem falar um mento e dá na outra pessoa. Obrigado, né? Eu tenho aqui 50 canzas agora ou um mento e dá na outra pessoa. 50 canzas, queres que eu te dê 50 canzas ou um mento e dou na outra pessoa? Dá na outra pessoa, aumenta e dá na outra pessoa. Está aqui. Aumenta e dá na outra pessoa. Moça. Ok, obrigado. Tamo junto. Moça, 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 moça. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Como é que chama? Domingas. Domingas. Eu tenho aqui 50 canzas agora, né? Prefere que eu te ofereça esses 50 canzas agora ou um mento e dou na outra pessoa? Aumento e dou na outra pessoa. Obrigado. Eu te dou 50 canzas agora ou um mento e dou na outra pessoa? Melhor é aumentar e dá na outra pessoa. Tá bom. Obrigado, Jamal. Domingas. Tanta boa. Moça, tá bem? Obrigada. Como é que chama? Luzisila. Como? Luzisila. Luzisila? Sim. Luzisila, eu tenho aqui 50 canzas agora. Você prefere que eu te ofereça esse 50 canzas agora ou um mento e dou na outra pessoa? Aumento e dou na outra pessoa. Ok. Tem um bom coração, hein? Gostei. Estou tranquilo, né? Como é que chama? Steve. Steve? Steve, eu tenho aqui 50 canzas. Prefere que eu te dou 50 canzas agora ou um mento e dou na outra pessoa? Não, não. Aumento e dou na outra pessoa. Eu tenho aqui 50 canzas para te oferecer. O que você prefere que eu te ofereça esses 50 canzas ou um mento e dou na outra pessoa? Não. Podes me oferecer? 50 canzas? Quero. Não prefere que eu aumente dou na outra pessoa? Ah, eu acho que é melhor dar na outra pessoa porque eu não sou nada assim a precisar porque se calhar tem alguém que necessita mais que eu. Sônia. Obrigado, hein? Obrigado. Ué, como é que é? Obrigado, mano. Como é que chama? José. José, eu tenho aqui 50 canzas. Prefere que eu te dê esses 50 canzas ou um mento e dou na outra pessoa. Pode aumentar e dar na outra pessoa. Tá bom. Valeu, já, José. Gostei do teu cabelo. Como é que chama? Como é que chama? Selma. Selma, explica-me uma coisa. Eu tenho aqui 50 canzas agora. O que é que você prefere? Te oferece esses 50 canzas agora ou um mento e dou na outra pessoa? Pode dar na outra pessoa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.